E você que faz parte da comunidade católica aqui em Matão deve muito bem se lembrar da antiga Casa de Curso. E lá, lógico, tinham diversos eventos, dentre eles o Carnaval. E olha, o Carnaval da Família, como era chamado este evento aqui em Matão, não acontece desde 2005. Mas a boa notícia é que esse ano vai voltar o Carnaval da Família e você pode participar, é óbvio. Agora eu vou conversar com o Sr. Geraldo, que é um ministro da Eucaristia lá da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que é o responsável aí, né, Sr. Geraldo, por trazer de volta esse Carnaval tão tradicional aqui em Matão. É, como você bem disse, é um Carnaval que a gente sempre fazia com muito amor, com muito carinho para as famílias. E o ano passado pintou essa ideia de a gente trazer ele para o Barro Alto. Nós temos um belo salão, o Padre Braulino aceitou de imediato, porque tem vários eventos lá, e seria mais um para a gente colocar para a comunidade. E nós estamos aí, nós montamos uma banda com as pessoas que tocam nos corais, né, de sábado à noite e domingo, na Missa das Crianças, né, e nós vamos tentar fazer uma coisa bem agradável, bem gostosa, e é só marcha, é só marchinha para as crianças, para as pessoas de mais idade, pode pular, se divertir à vontade, mas está bem gostoso. Agora, a casa de curso aqui em Matão era muito bem frequentada, né, e muitas pessoas faziam parte desses eventos, dentre eles, óbvio, o Carnaval da Família, só que o melhor de tudo realmente é para a família, um evento como esse. Exatamente, é para a família. Como você disse, eu me coloquei nesse meio pelo Movimento Familiar Cristão, o MFC, né, que era um movimento de família, né, e daí surgiu o PLC, TLC, nós fazíamos vários encontros, né, nós fazíamos um serenato, como eu estava te dizendo, né, para os casais que faziam aniversário de casamento, aniversário natalício, né, e o Carnaval foi imbuído nessa ideia, porque os jovens não tinham o que fazer, e de repente reclamavam para os pais, né, eles só cantam para vocês, né, só fazem festinhas para vocês e para a gente. Então a gente colocou o Carnaval dentro dessa festa, e lá sempre foi um sucesso, graças a Deus, sempre foi bem aceito, nunca tivemos problemas com brigas, com discussões, sabe, as pessoas não se davam bem. Eu creio que muitas amizades que hoje se tem ainda foram findadas lá, de pessoas que se encontraram, né, criou-se um enlace, né, e virou um grupo, né, e hoje com certeza eles vão estar lá no Barro Alto, Cianos. Uma forma de se reencontrar todo mundo. Exatamente, exatamente, nós mesmos, o pessoal da banda, né, quando terminava, a gente marcava no primeiro fim de semana, a gente vinha na casa de um, na casa de outro, para comentar como que foi, como que foi, né, o ano que vem vamos tentar fazer melhor, né, mas era muito agradável, muito agradável. Além de eu gostar muito, eu adoro o Carnaval. Você frisou que é um Carnaval que o básico, assim, vai ter realmente são as marchinhas, né, mas muito além disso vai esse evento que também vocês vão fazer algo diferenciado para as crianças. Como que vai ser? Exatamente, Évila. À noite, como o salão está dentro da cidade, né, o horário vai ser das nove e meia a uma da manhã, que é um horário que as crianças também podem ficar à vontade, né. E no domingo, na matinê, nós vamos fazer das quinze às dezoito horas. Então, nós estamos aí conseguindo uma cidade fantástica, né, quando você pede em prol de algumas coisas, todo mundo aceita bem, nós estamos conseguindo uns brindes aí para a gente sortear, para as crianças vão estar lá na matinê, né, o mais emburradinho, o mais brincalhão, né, o casalzinho que fica ali, o irmão, a irmã, então a gente vai tentar satisfazer a todos. E, claro, eles brincar com as marchinhas, aquelas antigas que tinham, né, muitas que não se tocam mais, as pessoas nem se lembram, né. Nós fizemos o primeiro ensaio a semana passada aqui em casa, os próprios meninos que vão tocar com a gente falam, nossa, mas tem essa marchinha, tem essa marchinha. Não, é coisas que não se tocam mais ou menos, você não vê no carnaval. E nós vamos resgatar, se Deus quiser, esse ano. Agora, como as pessoas podem fazer para participar desse evento? Bom, eu estou, nós já montamos os ingressos, né, eu posso te divulgar o valor, no sábado à noite e na segunda à noite vai ser sete reais, e na matinê vai ser cinco reais. Crianças até 10 anos não pagam, podem entrar acompanhado com os pais, né, vai ter um serviço de bar completo lá dentro, toda a infraestrutura do salão vai ser, o Prado de Braulino colocou à disposição nossa para a gente usar, né, e além da, da, do ritmo, o ritmo que a gente escolheu, realmente, eu volto a dizer, é só marchinha, por quê? É coisa gostosa de você brincar, você pega na mão de um, pega na mão de outro, entendeu? Uma coisa fácil de se fazer. E a renda toda revertida para a paróquia. Exatamente, bem lembrado por você, a renda é toda revertida para a paróquia. Nós vamos ter um custo com o pessoal do som, né, que alugou para a gente um somzinho legal lá, as pessoas que vão frequentar, que vão trabalhar, vai trabalhar por amor, por amor à paróquia, e por amor àquilo que está fazendo, que muita gente gosta. Quando a gente tem algum evento lá no Barro Alto, no fim da festa, geralmente, aparece uma marchinha de carnaval, e você vê que o salão, ele lota, sabe, as pessoas levantam, vão brincar. Então é bem aceito. Então, por isso que surgiu essa ideia aí. Então, reforço o seu convite aí para o pessoal de casa, quando que vai ser as datas aí do carnaval da família e os horários? Então, pessoal, eu queria que vocês todos pudessem comparecer. Vai ser no sábado, das nove e meia à uma da manhã, na segunda, das nove e meia à uma da manhã, e a matinê, das quinze às dezoito, né, que a gente espera encher aqui lá de criançada, lá para a gente fazer uma bela festa. E nós estamos com umas ideias aí de colocar alguns bichinhos ali no meio, que ninguém sabe quem é. Pode ser eu, pode ser você, pode ser minha esposa, vestida de um palhacinho lá, de um bichinho, né, que vai chegar nessa criança e falar, ó, esse brinquedinho é seu pelo que você fez. Acho que vai estar muito gostoso. Espero que a gente, a comunidade aceita, porque é como o Padre Braulino fala, tudo que nós fazemos na paróquia é em prol da comunidade. Se a comunidade comparecer, com certeza, no ano que vem, nós vamos fazer melhor que esse ano. Então, vamos lá.